No canal, tá tudo bem com vocês? Quero falar pra você desse modelo de Smart TV da Samsung, a Smart TV de 50 polegadas, a Cristal. Ela tá em um valor bem interessante nesse momento, inclusive tô deixando um link de referência aí dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil pra esse modelo. E um dos pontos que eu gosto muito da Samsung é a qualidade de imagem, pessoal. O nível de definição entre pontos mais claros e pontos mais escuros das Smart TVs da Samsung são simplesmente, assim, incríveis. E esse é um ponto legal dessa Smart TV, porque ela reproduz em 4K. Então você tem uma TV moderna, que é um lançamento, esse nome Cristal é por causa da nova linha de processador das Smart TVs, que estão mais rápidos e mais inteligentes. Esse modelo é um modelo 4K. Ela tem o Wi-Fi, óbvio, que é uma Smart TV, esse é um ponto que não poderia faltar pra uma Smart TV, né? Você ter o Wi-Fi pra não precisar ficar passando cabo e tudo mais. Mas as bordas também desse modelo é um ponto que me agrada muito, porque ela tem bordas muito finas. Então dá um aspecto, um visual muito bonito. E como eu costumo dizer, um ponto que eu acho que é muito bacana, mas é um detalhe, pra quem vai deixar a Smart TV em cima de um rack ou alguma coisa do tipo, é que ela tem os pés na lateral e não aquela base central. Normalmente Smart TV, quando vai ficando velha, a base central costuma afrouxar um pouco e fica bamba. E aí se você é muito desastrado, se você tem criança em casa, acaba se tornando um problema, né? Porque alguém pode esbarrar na Smart TV e ela vinha a cair. Agora, esses modelos que tem a base na lateral, eu acho bem melhor, galera. Faz uma diferença e a Smart TV fica muito mais fixa em cima de um rack, de uma estante. Então fica muito mais seguro, né? E eu também, particularmente, acho muito mais bonito, porque ocupa menos espaço também, na minha opinião, quando você tem esses pezinhos na lateral. Isso pra quem vai colocar na parede acaba não fazendo importância nenhuma, mas é uma coisa que eu gosto sempre de comentar pra vocês pensarem aí. E galera, nessa faixa de preço, ela também vai ter... Aí você pode colocar a Alexa, né? Pra você ter aí uma casa automatizada, você ter alguns comandos de voz. Ela tem um controle único, é visual livre de cabos, muito legal mesmo, galera. Eu deixei os links aí na descrição pra quem quiser dar uma conferida, dar uma visualizada. Lá vocês vão ver todas as informações, tudo completa. Mas é uma baita de uma Smart TV, eu acho ela também muito bonita. Um ponto que me agrada muito na Samsung é em relação a visual, a estética também. Realmente é uma Smart TV, assim, muito show de bola. Bem moderna, feitos pros dias de hoje. Não é à toa que esse modelo de Smart TV, né? De 50 polegadas, aí é Cristal HD, o modelo 50TU8000, vem fazendo tanto sucesso e vem agradando tanto a galera. Porque, de fato, é uma Smart TV bem bonita e muito, muito funcional. Quem quer assistir Netflix, YouTube, sabe? Você quer ter acesso ao Spotify, dá pra utilizar tudo nessa Smart TV muito tranquilo. E, assim, simplesmente incrível, galera. Quem tem aqui um assinante do Amazon Prime Video também consegue ver vídeo. Então, é de fato uma Smart TV que, cara, é feita pros tempos modernos, pra quem gosta de muita qualidade. Dá pra jogar? Óbvio, fica maravilhoso você utilizar no videogame. Dá pra utilizar num notebook também, colocar pra utilizar como uma segunda tela? Dá também, sem problemas nenhum. É uma Smart TV muito, muito boa. Pra quem gosta de jogar, então, a experiência é simplesmente fantástico. Porque você tem muito mais qualidade de imagem, né? De definição dos jogos. Então, dependendo do console que você tem, também você consegue aproveitar muito mais a potência da sua Smart TV. Então, é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Gostaria de pedir pro pessoal que já possui esse modelo. Se você adquirir a sua, volta aqui depois e conta pra gente a sua experiência aqui nos comentários. Deixa a sua opinião, tudo completinho aqui. Isso vai ser muito legal e vocês também vão ajudar diversas outras pessoas que querem saber mais informações. Às vezes, uma dúvida que você tem ou algo específico que você tem pra comentar pode ajudar alguma outra pessoa que tá aqui no canal. Então, aproveitem os comentários aí pra gente trocar bastante informação, tá bom? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem quiser ver mais detalhes, mais informações, é só acessar aí os links na descrição. Beleza? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Mas essa é uma baita Smart TV, sensacional mesmo. Se você tem condições, eu acredito que esse modelo é uma das melhores Smart TVs dentro dessa categoria com esse custo-benefício. É um equilíbrio sensacional. Uma Smart TV muito, muito show mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.